Etiópia, a região de Tigre, de tendência independentista, prepara-se para votar em Parlamento Regional, desafiando a decisão do Governo do Primeiro-Ministro, Abiy Ahmed, de adiar a votação devido à pandemia do coronavírus. Níger, se ideal, pediu à Junta Militar, que tomou o poder no mês passado, no Mali, para nomear um civil até 15 deste mês, para desfriar o Governo de Transição. Argélia, Tribunal de Argelina, iniciou audiência de apelo do jornalista Khaled Drareni, sentenciado a três anos de prisão, em caso visto como barómetro da liberdade de imprensa neste país do Norte de África. Senegal e inundações no fim de semana em Dakar deixam pelo menos quatro mortes e levam a críticas dos residentes, sob a aparente falta de resposta do Governo. Nigéria começa a ganhar terreno no uso do Bitcoin em vários países de África, segundo a Reuters, sugerindo que está a ser encontrado uso prático das criptomoedas, outros como a nenhum outro lado.